Eu posso te afirmar com certeza que a SB Coaching, a Sociedade Brasileira de Coaching, é a número um em coaching, é a referência mundial em coaching. Falo isso porque simplesmente nós estamos alinhados com o que existe de mais moderno. Não apenas pelo método com comprovação, não apenas por ter técnicas comprovadas cientificamente, mas por diversas coisas. Uma das coisas que nos caracteriza hoje é porque nós somos referência mundial. A prova disso é que grandes personalidades do mundo do coaching e da psicologia positiva estão associados a nós de forma exclusiva. Por exemplo, o Martin Seligman, o pai, o criador da psicologia positiva, possui treinamentos que são disponíveis pela Sociedade Brasileira de Coaching com total exclusividade. Um outro exemplo é o Brian Tracy. O Brian Tracy já treinou mais de 5 milhões de pessoas em 70 continentes, em 70 países, em 5 continentes. É a sumidade no processo de coaching, na área de liderança, vendas, organizações, aumento de performance, faturamento de empresas e estratégias de negócio. Poucas pessoas com tanto renome dariam uma credibilidade para uma empresa utilizar o seu nome de forma exclusiva se a gente realmente não fosse referência. Mas nós somos mais do que isso. Nós temos todo um programa de desenvolvimento continuado para os nossos profissionais. Nós trouxemos o primeiro fórum de coaching internacional e todos os anos nós fazemos os nossos fóruns onde milhares de pessoas participam e nós trazemos celebridades e personalidades no mundo do coaching para que as pessoas do Brasil possam entender o que está acontecendo no exterior e como aprimorar as suas abordagens no processo de coaching. Uma outra característica que nos marca muito forte são os nossos instrutores. Os nossos instrutores não passam informação com base na teoria. Os nossos instrutores, eles são coaches reais. Esses coaches, eles já apresentaram resultados em pessoas, em empresas, em times, em equipes de vendas para líderes e eles podem falar com propriedade não apenas do nosso método, das nossas técnicas, mas das cases reais da sua própria vida. E uma das coisas também que nos faz extremamente ser a número um do mundo é que nós temos uma equipe de doutores e mestres que buscam constantemente fazer as pesquisas de validação científica do processo de coaching. Nós também não apenas temos essa busca pela excelência do processo, pelas técnicas, pelo método, pelo ensino, mas também nós contribuímos realmente com os nossos clientes com materiais de marketing, com materiais de vendas para que eles possam, logo que terminarem o curso, fazer e já começar a atuar com coaching. E o resultado de tudo isso é muito simples. Nós poderemos dizer que nós somos o estado da arte do modelo de coaching e referência no mundo, não apenas por tudo que eu já acabei de falar para você, mas porque nós realmente temos resultados dentro das empresas, com pessoas, no processo de coaching. Isso é uma grande armadilha que algumas empresas fazem, elas dão alguns treinamentos para as empresas e falam que elas atuam na empresa. Treinamentos motivacionais, treinamentos de PNL, nada contra. Mas não são coaches, não foram, não passaram por um processo de coaching. Então, espero que com esse conhecimento, você possa identificar o que realmente procurar dentro de uma empresa de coaching, de uma empresa de formação de coaching, quer seja no Brasil ou quer seja no exterior. Agora, uma outra pergunta que você deve estar falando é a seguinte, mas espera aí, Vilela, eu não quero ser coach profissional. Eu quero entender como funciona esse coach para aumentar as minhas realizações pessoais e profissionais. Entenda uma coisa, foi exatamente assim que eu comecei na minha vida. Eu busquei o processo de coaching, as técnicas e você não imagina como eu fiquei perdido, viajava para o exterior, viajava para os Estados Unidos, para a Europa, tentando entender um pouco, há mais de 30 anos atrás, esse universo era bem mais confuso do que é hoje, não tinha tanta validação científica. E eu sempre fui buscar esse processo de coaching para melhorar a minha vida pessoal, a minha vida profissional e, principalmente, melhorar a minha carreira. E, rapidamente, eu tive uma ascensão profissional. E por que o processo de coaching faz com que as pessoas realmente tenham melhores resultados na sua vida pessoal e profissional? Porque, invariavelmente, as pessoas começam a ter novas habilidades, novos pensamentos, novas estratégias de atuação e que faz com que elas tenham um diferencial competitivo. E, rapidamente, eu sou